oi vamos oi 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 A gente pegando aí, ó Uh! Uh! Essa é a licea Pega ela 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 Paulo Ribeiro, Asalberto Toma Filma agora Já que vai Já que vai Já perdeu uma coisa passando ali já Pega ela Meu patrão Oi! Oi! Jacóia! Oi oi! Oi oi! Oi oi! Jacóia! Oi oi! Tem um pra lá pra trás? É! 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 Vai gente aí! Põe oi! Vai gente aí! Põe oi! Põe oi! Põe oi! Põe oi! Põe oi! Põe oi! Pra queira aí! É isso aí, é isso aí O que é que dá certo? Eu falei Paulo Ribeiro. Quem cabe a mão vir que vai sair? É. 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 Olha, a cabeça. Olha, a cabeça. O que é que dá? Vai depois de adiar, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.